Uma regra de ouro é o que Jesus te ensina no Evangelho de hoje. Para você que deseja ter relacionamentos sadios, para você que deseja obter êxito nos seus empreendimentos, isso é muito importante. Jesus está dizendo, olha filho, filha, sabe como você deve tratar as pessoas? Na medida e do modo como você gostaria de ser tratado. Ou seja, Jesus está derrubando todas aquelas outras máximas, do olho por olho, do dente por dente, tratar o outro como ele merece. Às vezes a gente fala isso, né? Bem feito, ele merece isso mesmo. Jesus está dizendo, não, isso não é cristão. Jesus não sente assim, ele não enxerga assim, e é isso que nós pedimos de ter os pensamentos e os sentimentos de Cristo, ele está dizendo, não é assim. Mas é tratando os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Faça com os outros, não como ele merece, mas faça como você gostaria que fizessem com você. Porque qualquer pessoa, no uso correto, no bom uso das suas faculdades, qualquer pessoa normal, o que ela deseja para si? Ela deseja o melhor. Ela deseja aquilo que é bom, belo, verdadeiro. Ele está dizendo, então, é essa medida. Faça assim, trate assim, fale assim. Não devolva na mesma moeda. Não se esforce por fazer pior do que ele. Não, não se abaixe, não, não é assim. Faça como você gostaria que fizessem com você. É essa pessoa de sucesso, entende? Aos olhos de Deus. É isso que vale. E isso é, de certo modo, entrar pela porta estreita que o Evangelho está nos apresentando hoje. Interessante, Jesus vai usar essa palavra, esforçai-vos. Além de ser estreita, ainda tem que ter um esforço. Sabe, isso me fazia meditar em alguns pontos que eu quero partilhar com você. É verdade que nós podemos empreender um caminho fácil. Sabe, aquele caminho que me levará a conquistas, a vitórias. Mas, sabe, só saboreia, só saboreia a vitória quem se esforçou por conquistá-la. Eu posso alcançar aquela coisa por meios ilícitos, por meios indevidos. Eu não vou saborear a vitória que aquela pessoa, com seu esforço, sabe, retamente alcançou. Tenha certeza disso. Só pode saborear a vitória quem verdadeiramente lutou. Ah, é por isso que o céu é dos violentos. Aqueles que lutaram, que lutaram contra, muitas vezes, aquilo que estavam sentindo, contra os seus instintos mais baixos. Gente, não dialogue com o mundo, porque senão você vai se confundir. Dialogue com Deus. E aquilo que Deus disse, está dito. Os mandamentos estão aí. Ah, mas o que a igreja, o que você pensa sobre isso? Eu repito, eu não tenho que pensar nada. A verdade, ela foi revelada. Revelada, eu só tenho que aderir com a fé. Eu tenho que já pensar sobre muitas outras coisas. A gente tem que pensar sobre tantas decisões que temos que tomar no dia. Agora nós vamos ter que pensar sobre questões e situações que já foram reveladas e decididas por Deus. A palavra está aqui. A igreja de dois mil anos. A verdadeira igreja de Cristo. O caminho da verdade, o caminho à vida. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já nos foi revelado, já nos foi apontado. Eu não tenho que pensar nada sobre isso. Eu só tenho que aderir com a fé. O que falta é fé. E aí tem um grupinho que acredita que a luta é reservada para eles. Não. A luta é para todos os homens e mulheres de boa vontade que desejam adentrar no céu. E ela não é pequena. Se entregar não é a opção. Se entregar não nos leva à vitória. Não é porque não é assim. Se você sente, você é. Nós somos definidos pelos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que nos definem quem nós somos. Não. Não é o que eu sinto. Eu possuo identidade que me foi dada por Deus. O que eu sou imagem e semelhança do Senhor. E eu me esforço diariamente por pensar o que o que Cristo pensa. Por sentir o que o que Jesus sente. Nós somos chamados enquanto batizados a nos configurarmos a Cristo. Não é Cristo que vai se configurar a mim mas eu que me configuro a Cristo e a porta é estreita. Quantos homens e mulheres que se rasgam diariamente para se manter fiel na realidade do matrimônio. Esses homens e mulheres não têm que lutar. Quantos jovens quantos jovens que lutam diariamente por viver a virtude da castidade é saber aonde você quer chegar. E sabendo aonde eu quero chegar escolhe a porta. isso é um jeito de adentrar então neste céu entrar pela porta estreita. E Jesus diz mais não atirei pérolas aos porcos aos cães. Você sabe que para o judeu cães, porcos eram palavras depreciativas. Os cães não eram domesticados. Não tinham esse naipe que tem hoje não, gente. Os cães não eram domesticados. Os porcos eram considerados impuros. Não podia não podia sequer serem comidos. Não atirei. E o Senhor está se referindo aqui a quem afinal? Tanto a judeus como gentios. A todas as pessoas que não têm disposição para acolher o evangelho. Se não tem disposição passa adiante. Jesus falou isso inúmeras vezes. Bate na porta vai evangelizar. Ide se aquela casa não tem abertura para acolher o evangelho bate a poeira dos pés e vai para a casa seguinte. Não perde tempo não. Continua. E aquela paz que viria sobre aquela família que não se abriu e não acolheu a palavra e a verdade do evangelho voltará sobre você. Segue. Porque tem muito campo para ser percorrido. Tem muito trabalho para ser realizado. Não temos tempo para estar nesse bate-boca nessa discussão com quem não busca a verdade. Você está entendendo? é o que Jesus hoje está dizendo prudência caridade decisão. Trateis a todos como você gostaria que te tratassem. Não fique devendo a ninguém o amor a caridade. que Jesus está falando hoje no evangelho. E só saibos por entrar nessa porta estreita. e não atirei coisas santas aos porcos. É Jesus. É a palavra dele. A igreja sempre se referiu que coisas santas que coisas sagradas são essas. Tudo aquilo que é separado ao culto à adoração de maneira especial então a que a igreja se refere aos sacramentos. Particularmente à Eucaristia. O sacramento da Eucaristia não é um sacramento onde nós nos lavamos os nossos pecados. Não. A gente se lava dos pecados lá na confissão. E aí sim nos aproximamos da Eucaristia. São ensinamentos do Senhor no evangelho de hoje. Mateus capítulo 7 versículos 6 12 ao 14. Vamos proclamar esta palavra hoje pedindo esta graça ao Senhor. De vivenciarmos então esta regra de ouro. tudo o quanto quereis que os outros vos façam fazei também a eles. Quero convidar você a se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like impulsionando assim a evangelização. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima vossa amadíssima esposa Larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida e são poucos os que o encontram Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Suplica agora ao Senhor essa graça de viver a verdade do Evangelho não existe não existe sabe vida feliz fora dessa verdade aliás não existe vida fora da verdade do Evangelho o que existe? Morte Deus que nos criou sabe Suplica ao Senhor essa graça eu tenho certeza que você que está aqui intercede por alguém suplica essa graça hoje para a sua família para os seus jovens os seus filhos as suas crianças intercede hoje por um povo que precisa ser iluminado pela verdade e Deus conta conosco que possamos anunciar mais do que com palavras muito mais mas com a vida a sua vida é um testemunho que o mundo não pode calar eles podem calar muitas outras coisas eles podem calar os nossos meios de comunicação eles podem nos amordaçar por meio de tantas leis o respeito que muitos requerem mas não tem para conosco os cristãos estão cada vez mais aprisionados mas tem um testemunho que o mundo não pode calar é a sua vida é a sua vida esse testemunho o mundo não pode calar por isso hoje suplica também ao Senhor essa graça de se manter fiel ao Evangelho a Deus a verdade sabe quando as pessoas abandonam a verdade do Evangelho elas precisam se entorpecer porque elas precisam adormecer uma consciência que é um sacrário a consciência ela aponta ela aponta e não tem como ela aponta o bem que se deve o mal que se deve evitar e o bem que se deve fazer que a consciência de muitas pessoas sejam iluminadas então pelo esplendor de Cristo e da verdade e que possam então ouvindo a voz da sua consciência abandonar um caminho de mentira um caminho de ilusão um caminho de morte o mal ele destrói a si mesmo testemunho com a sua vida o mundo precisa do seu testemunho obrigada por estar aqui obrigada por vir nessa partilha da palavra olhar para a sua vida vivida conforme o evangelho para as suas lutas então saber que sim há esperança há esperança com Deus a vitória é certa Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser compartilhe esta palavra evangelize 和 a és a também e o o o o o o o o